E se você veste do 44 ao 54, não pode ficar fora das novidades aqui de primavera-verão. Já um preview aqui na Uber. Quanta coisa linda. Maravilhosa. Não, eu já apaixonei por isso aqui. Não, olha aqui esse vestido, gente. Que essa estampa. Lindo e olha como ele é fluído. E ele vem com uma náguazinha por baixo. Maravilhosa. Então já vem prontinho. Não, e tu sabia, não é, que o quente, a gente já falou isso na semana passada, uma das estampas queridinhas do verão é a mistura do coral com azul piscina. Mas é lindo, né? É isso aqui. Eu amo essa mistura. Tem o macacão, a versão macacão. Maravilhosa. Também fica blusadinho. Olha que legal. Tem um elástico. Tem elástico e aqui é gersen. E aqui é um creme. Amei. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora essa outra estampa que também é linda. Olha que linda. Já puxa mais pros negócios. Exatamente. Esse aqui é tipo um cafta curto. Uma blusa, né? Bem bonita. E tem também o cafta vestido longo. Olha, gente, com fenda. E as duas também, todas vêm com a nágua por baixo. Então não tem que se preocupar. Não tem uma nágua porque... Esse aqui, ó, ele tem até um amarradinho da roupa aberta. Isso aqui fica tão elegante na cor. Imagina. É muito chique essa cor. Até porque as cores também remetem a uma coisa super elegante. Isso aqui é maravilhoso. Tem nessas duas cores. Parece uma blusa simples. Mas olha aqui, ó, gente. Ela é tipo uma capinha. Que tapa o braço aqui, ó. Ó, então ela fica chiquérrima. Ela tem uma pegada toda diferente. E fica essa capa atrás. Eu adorei. Isso aqui fica tão bonito. Não marca nada. Nada. Adorei. Isso aqui fica lindo no corpo. E é o tipo da blusa que tu usa. Fina. É chique porque tu usa. E pode usar com jeans que fica maravilhoso. E tu vai numa festa com um acessório bem bonito, né? Lindo, linda. Fica muito bonito no corpo. Maravilhoso. Aqui essa outra blusa aqui também é uma blusa mais clássica, mas é chiquérrima. Eu amo essa combinação. Do camelo, do caramelo com... Esse é o outro que é a cara da riqueza, né? Sabe o que eu acho fino? Eu acho fino. Eu acho lindo. Olha que blusa bonita. Tá linda. Olha o pras. Maravilhosa. E fica bem bonito esse hot white com esse esporte. Bom, essa aqui é pra alongar, emagrecer e dar todos os efeitos. Isso aqui é muito chique. Olha aqui que bonito. Preto e branco. Preto e branco. Que é imbaixível, não é? Aqui o punho é bom, é verbo que não suja tanto porque a gente passa na mesa e tal. E isso aqui alonga, não tem bola. Que eu acho um lugar perfeito. Eu acho ótimo, que daí a gente não sente muito calor, né? E tal. Eu acho bem interessante. Esse vestido aqui também é lindo. Lindo. É um vestido... Aqui também a manga. Isso aqui também é uma coisa que alonga mais. É bacana, porque é um georgete, então ele não esquenta. Exatamente. E tu tá com um vestido fresquinho, mas ao mesmo tempo tá tapando o braço, que é tudo que a gente quer. Olha que é isso. E também não amassa, porque eu odeio passar roupa, né? É verdade. Eu adoro uma faxina, mas eu odeio passar roupa. Eu também. Também, isso bem assim. Ai, é de gana, né? Nem pensar. Eu desisto de pôr a roupa se eu tivesse que passar. Tô me entrando no nosso mês. É, daqui a uns dias. Mas olha que lindo esse vestido. O vestido que também não marca nada, veste suja bem. O teu dia é qual mesmo? 13. 13, né? O teu é primeiro. É o meu e o primeiro. Mas juntinhas, por isso que a gente é tão parecida. Adoro uma faxinita, tudo em ordem. É. Aí esse aqui tá bárbaro também. Esse vestido vai a qualquer lugar, né? Esse é o mesmo modelo do primeiro estantado. Adorei. Esse modelo eu acho muito elegante quando eles colocam. É difícil. Os botõezinhos em prata. É uma prata envelhecida. Claro. Porque normalmente o dourado vai gritar vacinante com o preto. Com certeza, não tá muito chique. Esse aqui eu acho tão chique. Esse é um vestido que tu tem que ter, porque tu usa ele da manhã à noite. Olha aqui. Também pode cortar. Aqui tem um botãozinho. Olha isso. Eu chamei Amanda. Eu adorei esse modelo. E atrás, olha que graça. Muito. É uma roupa bem feminina e super usada, né? Tu muda o acessório e deixa ele mais ou menos. Hoje é isso de novidade. Fechou pouco. Eu achei. Eu não achei nada. Eu achei. E agora que eu vi. Nossa, só isso. Mas tem muito mais coisa, não é? Que chegou. Claro que essa é uma seleção pequena, mas só pra dar um gostinho. É verdade. Pra vocês irem aqui, ó. Se fartarem. Tá chegando uma coisa assim. De primavera, verão. O Uber que fica na 24 de outubro, do lado da igreja nossa, será auxiliadora. A gente quer todo mundo aqui. Obrigado.